Oi, querida! Como está, Helena? Tudo bem? Nathalie. Ah, minha voz tá diferente. Nossa, mas eu não fiz nada pra tá diferente a voz. Querida, olha só, eu tô te ligando, eu embarco amanhã. Eu sei, Helena, eu sei, Helena, por favor, por favor. Já conversei com todos, com a família, com todos. Helena, não dá mais, não dá mais. O meu grande amor não está aqui. O meu grande amor está no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. É lá que eu vou encontrar o grande amor da minha vida. É, exatamente. Ué, você sabe, né? O romantismo é a minha marca, é a marca da minha personalidade. Tá bom, querida. Tá bom, olha, eu vou embarcar depois de amanhã, mas amanhã a gente se encontra. Eu passo na sua casa. Tá ótimo. teu casamento tá longe ainda, né, querida? Pois é. Eu acho, olha, você quer saber a minha opinião, Helena? Quando, eu acho que quando uma mulher resolve terminar um noivado, um namoro, um casamento, enfim, no meu caso é um noivado, né? Tem que mudar de cidade. Não! Ele está inconformado. Entreguei, 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 sim, entreguei. A aliança já acabou, não tem nada, velho. Ai, tá bom, querida. Então a gente se encontra amanhã, tá, Helena? Não, não se preocupe, eu estou ótima, eu estou muito feliz, estou satisfeitíssima. Nada, vem esse, essa relação vinha se arrastando, se arrastando, graças a Deus. Não, o que eu quero pra minha vida é uma relação de amor quase perfeita. Exatamente. E eu vou encontrar, sabe aonde? No Rio de Janeiro. Tá, tô feliz da vida. Meu coração, né, meu coração está, está feliz. Isso que importa, né, querida? Então tá, um beijo grande, a gente se encontra amanhã. Tá, beijo, tchau.